Boa tarde. O vereador de Salvador, Marco Prisco, deixou o presídio da Papuda em Brasília nessa madrugada. Ele estava preso desde abril por participação na greve da Polícia Militar em 2012. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o vereador continuasse preso. Quem tem ao vivo mais informações desse caso é a repórter Carolina Chaves. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Olha, com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, fica valendo então a determinação da 17ª Vara Federal da Bahia. Prisco foi solto, mas ele deve se apresentar regularmente em juízo e também não pode manter contato com os diretores da Associação dos Policiais Militares e do Bombeiro da Bahia, que é presidida por ele. De acordo com o ministro Ricardo Lewandowski, não há motivo para manter Prisco preso, mas essa decisão pode ser revista a qualquer momento se houver fatos novos. O vereador responde a uma ação penal por liderar a greve dos policiais militares da Bahia em 2012. O vereador deixou o presídio da Papuda nessa madrugada, onde esteve preso desde 18 de abril. Letícia. Obrigada, Carolina.